Pauta econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. A arrecadação de impostos em setembro bate novo recorde e soma 149 bilhões de reais. A melhora na atividade econômica ajuda a impulsionar o resultado. No acumulado desde janeiro de 2021, a soma atinge mais de um trilhão de reais. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, José Tostes, avaliou o resultado. Confira. Queria observar três pontos. O primeiro é que esse resultado da arrecadação de setembro e do período acumulado reforçam as evidências que já vinham sendo registradas e observadas nos meses anteriores sobre a recuperação da economia. Essa recuperação da atividade econômica vem se refletindo na arrecadação tributária todos os meses, seguidamente, desde agosto de 2020. Portanto, há mais de um ano que o desempenho da arrecadação vem sendo positivo, demonstrando esse reflexo da recuperação da economia. O segundo ponto é que, de fato, desde aquele mês, os resultados da arrecadação tributária têm surpreendido positivamente e superado as previsões de mercado seguidamente. E o terceiro é que esse desempenho comprova novamente que a recuperação da economia tem apresentado uma performance sustentável e, como a análise já divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, em nota, tem um importante componente estrutural.